Alô, tô de divulgação, raposão de divulgação, abraço meu véi, tô de cantor e forró gamado, puxa o vale gamadão Sei que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar Nossas vidas ao início, quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou no beco sem saída A vida não tem um bucão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida Ah, pra rua solidão, pro bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência Pra rua solidão, pro bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência Sei que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar Nossas vidas ao início, quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou no beco sem saída A vida não tem um bucão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida Ah, pra rua solidão, pro bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência Pra rua solidão, pro bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência Eu era morador do sertão Marca de calor na mão, lá do interior Mas eu moro na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Desisto nunca, menina Cê é Tony cantor, cê é forró gamada ao vivo Puxa, gamadão Eu era morador do sertão Marca de calor na mão, lá do interior Mas fui morar na cidade, procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou É pra se apaixonar É pra balançar, é pra curtir Forró gamada Bora balançar, menino Isso é forró gamada Eita, negócio bom Puxa o falo, gamadão Bora balançar, meu povo É pra dançar, meu velho Eu vou tocar forró totalmente diferente Vou tocar forró igual ao de antigamente Vou tocar forró totalmente diferente Vou tocar forró igual ao de antigamente O poca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fole e safoneiro O poca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fole e safoneiro O forró mudou O forró de cabra macho só vem do interior O forró mudou O forró de cabra macho vem lá do interior Mas tá com o dedo, Zé O forró mudou Filho meu, aumenta o som, meu velho Cê é Tony cantor e cê é forró gamado Puxa o falo, gamadão Eu vou fazer forró totalmente diferente Vou tocar forró igual ao de antigamente Eu vou tocar forró igual ao de antigamente O poca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fole e safoneiro O poca era uma mesa, salão era um terreiro Poeira levantando, puxa o fole e safoneiro O forró mudou O forró de cabra macho vem lá do interior O forró mudou O forró de cabra macho só vem do interior Mas tá com dedos, é O forró mudou, forró de cabra macho Vem lá do interior Tá com dedos, é O forró mudou, forró de cabra macho Vem lá do interior É ao vivo pra você Forró gamada ao vivo, menino Eu senti que aquele beijo foi de despedida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Fala a verdade, não me engana não Mas tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Mas tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano Que por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano Que por você chorei um oceano Eu vou até a Marte pra dizer que te amo Bora falar de amor, menino Isso é forroga, mano Senti que aquele abraço foi de despedida Senti que aquele abraço era uma partida Mas eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Fala a verdade, não me engana não Mas tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Mas tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano Que por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês e um ano Que por você chorei um oceano Eu vou até a Marte pra dizer que te amo Bora curtir, bora dançar É ao vivo pra você Tone cantou e forró gamada ao vivo Olha mais uma pra se apaixonar Bora menino É mais uma pra tocar seu coração Tone cantor, forró gamado, puxa o fone Que é o matão, meu rei Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usando em malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas nunca percebeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usando em malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Mas problema seu Abração meu patrão Zé do Naja Minha patrão Ione lá na ilha do Governador Eita forrozão Cê tá onde cantou Benito Bora meu patrão Bruno Maldas Bora meu patrão Parazinho do Hortifruti Bora Sandrinho abraço Bora dançar forró Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar Ou meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só meu amor Que coincidência amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E aí Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não gostar cê joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Bora balançar, bora se apaixonar Dá abração meu amigo Clébio Lá da drogaria na haja Bora minha amiga Loura do Forró Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar E o meu amor Mas se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só meu amor Mas que coincidência amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não gostar cê joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não gostar cê joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Bora balançar Bora se apaixonar meu povão Certo onde cantou Forró gamada ao vivo pra você Puxa o fó Liga madão Um abração meu parceiro Ângelo Um abraço irmão tamo junto hein Tone cantou Forró gamado Bora balançar Chegando mais uma pra trocar os coração Eita negócio bom Para de se enganar Para de se machucar Escuta aí Tá quebrando cabeça Eita Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Quando cantou Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Quem sabe canta Bora A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Galera do Varjão lá no Maranhão Meu irmão Um abraço pra vocês Cê é Tone cantou E cê é forró gamado Puxa o fôlego gamadão Meu rei Ei Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana É pra mexer com os coração É pra falar de amor Quando cantou forró gamado ao vivo Bora balançar mais uma chegando pra você Bora meu patrão bolinha lá na minha nova vácuã no Ceará Um abraço meu irmão Isso é Tony cantor Isso é forró gamado ao vivo Com o bracinho de meu Deus Ô galera massa da Micoeira do Ceará Olha meu irmão Botar vou botar vou botar meu passarinho pra rua Botar vou botar meu passarinho pra rua Arrumbar 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 Balança menino Respeita nós dois de Cê é Tony cantor e cê é forró gamado Puxa o fólico amadão meu rei Bora meu parceiro Rodrigão Bora Luciano Estiga menino Bora filho meu Aumenta o sol pai Fala que eu vou fazer mais uma Pra quem gosta do solinho Vou tocar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar eu vou botar o passarinho Botar vou botar o passarinho pra voar Botar vou botar meu passarinho pra voar Botar vou botar meu passarinho pra voar Botar vou botar meu passarinho pra voar Botar, vou botar meu passarinho pra voar Botar, vou botar meu passarinho pra voar Botar, vou botar meu passarinho pra voar Manda abração meu patrão esquilo Cabra bom Bora dançar, bora curtir menino Bora meu patrão Francisco Spá Joana Spá do Rio das Pedras Olha mais um pra tocar seu coração, bora balançar meu povo Onde cantou forró gamada ao vivo pra você Pra quem tá apaixonado Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Por isso eu te peço mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Abração meu patrão Edilson e toda a galera da minha paraíba Um abraço pra vocês Eita forrozão É pra balançar menino Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Por isso eu te peço mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar meu coração quebrou Não ama mais ninguém Por isso eu te peço mais uma vez Dá outra chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Alô Luciano, alô Rodrigão Estica meu véi Abraço todo almoçado do meu Rio de Janeiro Galera do Parque União Galera do Rio das Pedras Eita menino, isso é Tony cantor Isso é forró gamado Puxa o fôlego gamadão, meu rei Bora dançar Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seus stories Não sentir saudade Zero curtida Zero vontade de ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Bora balançar, bora curtir De olhar seus stories De olhar seus stories Não sentir saudade Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei E aí Bora balançar, meu velho Bora balançar, meu velho É o balançar diferente do forró E ser forró gambado, pai Eita forrozão Paredão, raibundo, bisquita, aumenta o som, meu véi Cê é Tony cantor, isso é forró, gamado Puxa o falo, hein, gamadão Bora meu parceiro, Danilo, divulgação, bora raposão, meu véi Cê é Tony cantor, hein Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Deu sossego, acabou Pesadelo, tá invejosa Sonho de quem não pegou Quando ela desce é igual o terremoto Ela quica, não para, toca o terror Quando ela desce é igual o terremoto Quica, não para, ela toca o terror Vambora! É pra balançar, menino Essa mina é sem vergonha Quando ela desce é igual o terremoto Ela quica, não para, toca o terror Quando ela desce é igual o terremoto Ela quica, não para, toca o terror Vambora! 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 Meu amigo Edilson e toda a galera da minha paraíba Um abraço pra vocês Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o meu irmã Eu sou fã A minha rapariga é tchê 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 tcham Minha mulher respeita o meu irmã Eu sou fã A minha rapariga é tchê 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 É rapariga É rapariga É quengarau É rapariga Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã A minha rapariga é tchan, 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 tchan Minha mulher respeita minha irmã, eu sou fã A minha rapariga é tchan, 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 tchan É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga É ao vivo pra você, bora balançar meu velho Eita, mais uma chegando pra tocar seu coração, Bora Zé Paulo, meu parceiro Falou pro meu parceiro Maurício, um abraço pro meu irmão Se você não me disser a verdade, não tem ruim eu te ajudar a metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra mim Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Não balançar menino, bora dançar forró Eita, coisa boa É ao vivo pra você É pra curtir, é pra se apaixonar Isso é Tony cantor, isso é forró gamado Se você não me disser a verdade, não tem como te ajudar a metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Pode viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar, e uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando o que? E aí? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim É pra tocar os coração Isso é Tony cantor, isso é forró gamado Bora gamadão, puxa o fone meu rei Chegando mais uma pra moçada curtir Bora mais uma pra balançar menino, vamos de bora Eita porrazão Bora meu patrão Maurício, bora Zé Paulo Bora Rodrigão Eita menino Aumenta o som Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu tenho a safona branca Olha a minha velha companheira Ah, minha safona Eu fico comigo a noite inteira Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito Puxa o fone, gamadão, vambora menino Aumenta o som Aumenta o som Paredão, ragu, pesquita, vambora, vambora Eita coisa Bora meu parceiro, raposão Bora dono de divulgações Bora meu patrão, Francisco Oswaldo, Rio das Pedras Bora Jonas, vá Estoura menino Minha safona que não para de tocar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona, vai Olha a minha velha safoneira Ah, minha safona Dança comigo a noite inteira Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona que não para de tocar Mas no meu peito, no meu peito ela cochila a noite toda Vamos embora Puxa o fone, gamadão Cê é tônico, cantor e cê é forró, gamada ao vivo, meu povo Eita menino, paredão, raibundo, pisquita, aumenta o som, meu velho Eita menino, põe a fone, 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 eita menino, O bosta dá sacanagem O bosta dá sacanagem O bosta dá sacanagem